Olá pessoal, eu sou Veruza Figueiredo, neste vídeo vamos falar do aumento, do possível aumento do salário mínimo e para aqueles também que ganham acima do mínimo, que é trabalhador, que é aposentado, que é pensionista, certo, que pode se beneficiar aí com o aumento da inflação. Aumento esse, que por um lado é bom, porque aumenta o valor do salário e ruim, porque aumentando o salário também aumenta aí os produtos, aquilo que necessitamos para a nossa sobrevivência no dia a dia, certo? Segundo o governo, diz que o aumento da inflação foi por causa aí do auxílio emergencial. Parte, eu acredito, e em parte também não, porque existe aí muitas coisas por trás, muitos interesses por trás, muitas importações de produtos do Brasil para outros países que isso encarece, como se fosse uma engrenagem que cada um vai ali pondo no seu lugar e vai tornando no fim o aumento aí da inflação. Mas olha só, tá na fila hoje do mercado, fui comprar alguns alimentos e lá encontrei algumas pessoas e pessoas que já me conhecem, que tem aqui o canal, me perguntaram quanto seria o reajuste aí para pessoas que ganham acima do mínimo, né? Porque quem ganha R$ 1.045 hoje tem uma estimativa de que vai ser aí R$ 1.087,85. E aqueles que são aposentados e pensionistas que ganham acima do mínimo, que ganham R$ 1.100,00, por exemplo, R$ 1.150,00, R$ 1.500,00, né? Como vai ficar o aumento se de fato for fechado aí o finalzinho do ano de 4,1%, o que eu acredito que vai subir mais, né? Porque muitas coisas estão acontecendo aí e que pode aumentar, principalmente se vier aí a segunda onda de fato do Covid. Esperamos em Deus que não seja, não venha com tanta força, mas se vier, com certeza a inflação vai subir muito mais, certo? Mas olha só, com o reajuste do teto do INSS, pode chegar a R$ 6.351,00 em 2021. O teto hoje é de R$ 6.101,00, certo? Olha só, o Ministério da Economia revisou a projeção da inflação média ou medida pelo INPC, que é de 2,4 para 4,1%. Vocês veem o aumento, né? Que foi aí significativo, certo? Olha só, o teto de benefícios pago pelo Instituto Nacional de Seguro Social e INSS poderá subir de R$ 6.101,06 neste ano para R$ 6.351,20 no ano que vem, aí janeiro de 2021. Ou seja, uma alta de 4,1%, se de fato se garantir este valor. Se for de 5%, vai ser bem maior, certo? Olha, já o piso poderá crescer aí de R$ 1.045,00 para R$ 1.087,85. As aposentadorias e pensões pelo INSS são reajustadas anualmente com base na inflação média pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, que acumula ou acumulou alta de 2,95% entre janeiro e outubro deste ano. A Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia atualizou nesta terça-feira, dia 17 de novembro, a previsão sobre o INPC deste ano, que é de 2,4%, que estava nisso aí e subiu para 4,1%. A informação consta no boletim da macrofiscal do mês de novembro, certo? Olha só, para vocês terem uma noção, para calcular o possível valor da aposentadoria ou pensão do INSS, que receberão ao longo do próximo ano, certo? Basta acrescentar aí 4,1% no benefício atual. Exemplo, 2 mil reais e 50, ou 2.500 reais, desculpa, 2.500 reais mais 4,1% tem uma crescima aí de 2.602 reais, tá bom? Olha só, para a pessoa, uma aposentada ou um pensionista que ganha 2.700 reais, colocando um aumento de 4,1%, ele passará a ganhar em 2021 2.810,70 centavos. Para quem ganha aí o valor de 1.680 mais 4,1% em janeiro, ele passará a ganhar 1.748,88 centavos. Esse valor é para quem ganha acima do mínimo, certo? E para quem ganha no mínimo, como eu já falei antes, 1.045 reais mais 4,1% passará a ganhar 1.087,85 reais, tá bom? Isso é uma estimativa, uma média, porque só se vai saber mesmo quando chegar aí o finalzinho de dezembro, onde o governo vai fazer novos cálculos e vai fechar o balanço aí, né, do aumento real através aí da inflação. A equipe econômica do governo propôs congelar aposentadorias e pensões do INSS para aumentar o valor pago para o Bolsa Família, mas a proposta não foi aceita pelo presidente na época. Olha só, no projeto da Lei Orçamentária Anual, o PLOA, enviado em agosto deste ano de 2020, a equipe econômica do governo projetou um salário mínimo de 1.067 reais, com um aumento de 2,1%, com base na projeção do INPC da época, lá no mês de agosto. Você vê que de agosto para cá, o quanto subiu, que hoje está aí em 4,1%. E provavelmente aí até dezembro pode aumentar ou pode diminuir, mas eu acredito que vai subir para 5 ou até mais disso. Mas vamos aguardar, precisa aí ter calma, certo? O que a gente está trazendo aqui é só uma estimativa, uma suposição, porque garantido mesmo só a partir do dia 1º de janeiro de 2021, E21, quando vai ficar aí estabelecido o preço, o valor real do aumento para o piso salarial, certo? Com índice de cálculos da inflação para famílias de baixa renda entre 1 e 5 salários mínimos. É divulgado oficialmente, pessoal, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A projeção sobre a inflação diminuiu antes da pandemia, por outro lado, a situação provocou o aumento de preços de alimentos e que prejudicou, sobretudo, famílias de baixa renda. Essa previsão tem crescido com o passar do tempo, além do salário mínimo, o INPC, serve como cálculo de base para corrigir benefícios do INSS, além do valor do seguro-desemprego, do abono salarial e do PIS-PASEB, né? Salário do trabalhador como um todo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado deste vídeo, espero ter esclarecido aí aos meus amigos que estavam comigo lá no supermercado, certo? E, além de eu compartilhar este vídeo para o canal, também vou enviar para eles, para que eles possam entender um pouquinho aí da situação econômica que temos no momento, certo? E que pode aí aumentar ou diminuir a partir aí de janeiro de 2021. Um grande abraço e até lá!